Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim ensinar pra vocês uma sobremesa cremosa de abacaxi com coco que fica sensacional, vale super a pena fazer aí na sua casa, tá? Vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar a nossa receita no liquidificador eu vou começar colocando 200ml de água fervendo 2 pacotinhos de gelatina sabor abacaxi Tampa e bate por um minutinho Já bateu bem Agora aqui eu vou estar colocando 3 caixinhas de creme de leite Tampa e bate por mais um minutinho Já bateu bem, agora é só transferir pra travessa Já passei pra travessa pessoal, agora é só levar lá na geladeira por cerca de 2 horinhas ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho Aí depois eu volto pra finalizar com vocês Olha só isso pessoal Olha como fica cremosa Olha como fica cremosa Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aqui nos comentários Beijão E até a próxima, tchau!